Fala pessoal, hoje vou mostrar um pouquinho aqui do meu trabalho pra vocês Eu dirijo aquele carro ali branco também, hoje eu tô no Celta E também tem isso aqui também, que é um unuzinho, tá vendo? Um no meio né, mais moderno assim Então vai ficar um pouco de zoado o vídeo aí, da propaganda rolando e tal E eu vou passar bem pelo centro e entre outras paradas por aí, bem no centro da cidade mesmo Vamos lá, vamos embora? Esperando o dono chegar aí pra pegar a chave pra nós começar os trampos Hoje eu vou divulgar negócio de emprego, tá ligado? Aqui na cidade de Codoga, pra levar lá pro Mato Grosso, essas paradas aí Vamos lá, devagarinho, vamos arrochar o nó Fala pessoal, agora que o vídeo vai começar de verdade mesmo Que eu tava lá organizando as coisas, tava falando baixinho Mas agora vamos lá, só na caixa, vai ficar um pouco... Como é que eu posso dizer pra você, cara? Aqui vamos pegar o centro e vai ficar um pouco de zoado, né cara? Que eu tô trabalhando, né? E quero que vocês vejam um pouco do meu trabalho, como é que eu vou fazendo Só na caixa aqui, ó, mesa de som Chama o Romano aqui E vamos lá, devagarinho Solta primeiro aqui, ó E vou só Deixa eu dar uma levantadinha aqui O sol hoje tá quase 50 graus, até doida Sensação doida Mas vamos pra lá, ó Fica o quilômetro 17 Pra lá Aqui a entrada do outro, a entrada do Codó lá Que tem o nome Cidade de Deus E agora finalmente vocês vão conhecer o centro comigo Com todas essas horas, mas Sintam-se aqui como se estivesse comigo aqui, beleza? Olha aí a avenida pra lá Avenida pra cá Joga a primeirinha aqui, ó E deixa ele andando sozinho aí Sacou? Que eu vou gravando e vou mostrando aí pra vocês aí Deixa eu ver aqui pra dar uma amenizada a mais Vamos lá, ver se esse vídeo aí prestar ou não vai Os ladrinhos tá grande, meu filho Vamos lá Eu vou até descer essa avenida aqui todinha agora Tô divulgando aí essa parada aí, ó Do FC Hotel Que tem uns pessoal, ó Como vocês estão escutando na propaganda Tem uns pessoal aí que tá Levando a galera aqui em Maranhense pra lá Pra Mato Grosso Pra limpar galinhas A agricultura, tá ligado? Essas paradas aí aí Nós vamos passar ali Aí tem umas partes boas que eu tenho que baixar o som Aí vocês vão Vocês vão vendo aí, tá ligado? Assim, mais baixo, tá? Mas eu vou meter no passe mesmo Pra deixar o vídeo som assim com Que é pra vocês sentirem aí o que eu passo aqui também Todo trabalho é um trabalho, né? Ih, o negócio tá bom demais Caluzão no panhão aqui doido Aí eu dou uma baixadinha aqui agora Porque tem o fórum Tá entendendo? Aqui é a entrada de Codó aí, ó Como vocês podem ver Aqui é porque tem uns prédios públicos pra cá, ó Tá vendo? Negócio cadastro único Secretaria municipal Aí agora vamos Entrar aqui na rotatória Olha aí, ó De Codó aí, ó Codó, Maranhão Cidade é grande, cara Cidade é grandona Beleza? Aí eu já dou aqui outra aumentada de novo, ó Vou dar outra aumentadinha aqui de novo E assim nós vai ganhando o ganha-pão de cada dia Voltar uma aumentadazinha Tô fazendo de tarde De tarde é bem Bem suave de carro De manhã aqui é uma loucura, cara Dá pra gravar não Loucura, loucura Passamos da entrada da rotatória Tem cidade pra cá Tem cidade pra cá Tem cidade pra cá Que é onde eu moro desse lado de cá Aí, ó Tem sinal Bem bacaninha mesmo Assim, ó Deixa a câmera rolando aqui Pra vocês se curtindo aí junto comigo Que eu não ficar nessa zoadeira aqui No meu pé do vidro Repetindo sozinho não Vocês tem que ir comigo Os caras aqui também não respeitam sinal não Olha aquele carro ali Isso aí tá top Olha Tá belina, né Belina, né Tá caceteira Ó, a galera passa mesmo no vermelho aí, ó Tá entendendo? Ela vai ter que se ligar Abriu agora Vamos lá Tem um carro aqui De lá atrás aqui Eu já jogo pra cá devagarinho Mando passar Vai dar uma passadinha aí E aqui tem que ter jogo de cintura São Sebastião, Condor, Maranhão As entrevistas serão no auditório do hotel Aí aqui, ó A feira do peixe Quer comprar peixe aí? A feira do peixe aí Tamo descendo a avenida Totem aqui, cara Até lá Aí nós vai chegar numa parte lá Que é só fuzuê, cara Comércio, banco Onde a galera mesmo Se concentra lá, sacou? Vai ficar grandão o vídeo aqui Mas Mas é isso mesmo, cara Tô mostrando aqui meu dia a dia Tô mostrando a parada Pra vocês Ir sentindo o clima De como eu tô ganhando dinheiro Depois eu vou fazer uma série De internet Que também Lá eu tiro uns troquinhos na internet também Edição de vídeo Entendeu? Ensinam vocês como editar vídeo e tal Entre outras coisas aí Fazer fly Que é capa Bane Entendeu? Eu vou ganhar dinheiro com tudo isso aí Fazendo vinheta também Aí eu vou tirando um pouquinho daqui Um pouquinho dali Entendeu? É que hoje em dia Não dá pra ganhar muito dinheiro Muito, muito, muito Entendeu? Então hoje em dia É só Hoje em dia É só ganhar muito dinheiro Mesmo quem rouba Ou dificilmente Alguém ganhar muito dinheiro Honesto Deixa os carros Passar aqui um pouquinho Pra vocês verem Aí nós vamos de novo Olha todos por a cada A pista Todos por a cada Eu dou uma abaixadinha Já tô bem lá em cima da avenida Agora eu vou começar a descer Aqui fica o negócio da polícia Que a galera que trabalha aí Os policiais Um abraço pra todos os policiais do Brasil Essa galera guerreira aí Batalhador E cara Vamos subindo agora A gente vai passar de frente A igreja São Sebastião Vamos passar Aí aqui eu baixei Porque tem esse prédio público aqui Tem esse aqui também Entendeu? A galera aqui parece que não baixa não Não tem negócio de sonorização Essas paradas aí Mas só que Aqui eu baixo Entendeu? É que Não quero procurar problema Nem pro meu lado Nem pro lado do dono Ele disse que não tem Mas Fico meio cimado Aí aqui eu já dou outra aumentada de novo Das 14 às 17 horas Isso mesmo Ó Já vamos descendo Lembrando que eu tô do lado do sol, cara Aí ó Isso é a igreja principal aqui da cidade Aqui onde faz festa, evento Outro nome de Codó ali Outro nomezão Codó Aí ó Aí ó Santa Missão dos Populares Codó Mil Sei lá Negócio aí Aí ó Tem outro lado lá também Aí aqui eu vou Deixar no ponto morro E já vou descendo Só nas manhas devagarinho Ali tem um colégio lá embaixo ali ó Aí ali eu vou Vou também Baixar Que tem pá, cara Com força aqui na cidade Cidade grande, cara Cidade grande aí Tem três postos de gasolina na cidade Quatro Não é só aqui Tem três aqui dentro Dá uma baixada aqui ó Entendeu? Dá uma baixadazinha Aí nós vamos só Pegando a bangela por aqui Que agora vamos pegar o fuso Ele lá embaixo mesmo, cara Chegar mais lá embaixo Lá e eu dou outra filmada aqui Aqui já tem uma noção aqui Pra você ver Como é que é esse negócio Agora nós começamos Descer a ladeira aqui ó Vai lá Vou passar lá na rua do comércio Que ele chama aqui Beleza? Tá um descidinho aqui rápido Ele tá só na imã Cara, só na imã Cara, tem um trem ali em cima Que depois eu vou filmar ele Que ele passa meia hora ali, cara Pra atravessar a cidade Entre 20 a 30 minutos Aí eu vou fazer um vídeo Só desse trem, cara Pra tu ver É um trem que carrega Negócio de Como é que é? De minério Lá pra São Luís Vai pra Teresina Ele roda tudo por aqui Tá entendendo? Roda tudo, 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 tudo Agora dá a segunda Fazendo a marcha por aqui ó Aí vou só na imã Vou chegar Agora Estamos chegando no centro Aqui é linha de trem Entendeu? Linha de trem aí ó Vou pegar aqui Na principal Pra onde vocês vão ver Que aqui tem rotatória Tem tudo por aí ó Tem que olhar aqui Se vem trem Não vem trem Tô mandando aqui agora Na Não Funcio Peno Negócio assim Vamos descendo devagarinho aqui ó Olha aí ó Centrão Eu vou até Até lá no sinal No sinal enrola a esquerda Tem um pouco do Brasil A caixa fica pra cá também Passando aí pra vocês verem Deixando a câmera rolando Bem natural pra vocês verem E é o dia todo Escutando esse som do pé do vidro Cara Mesma coisa Igual um papagaio Aqui ó O calor aqui é tão grande Pessoal Tão grande Que O celular não aguenta não Meu irmão Tô é doido Aí ele se apaga sozinho Cara Deixa eu dar uma baixada por aqui Pra nós pegar ali O Banco do Brasil né Pra Os negócios mais Prédio público é por aqui Correio Tal Cara O celular velho se apaga do nada Cara Do nada O calor aqui é grande Você não tá entendendo não Cara Até é doido E o cara fica pingando direto Só que aí dá tempo Deixa eu dar uma aceleradazinha aqui Ver se dá tempo aqui Pra nós pegar o verdinho Aí ó Aqui ó Também é um tipo de centrinho também Fica correio Fica loja Essas paradas aí Tá entendendo E assim por diante É meu filho Não é brincadeira não Ó uma parte do trem Que eu tava falando pra vocês Que eu vou filmar Tá vendo Isso aqui atrás É onde eles levam os petróleos As paradas Entendeu Esse aí é o motorzão da frente Quando vocês estão vendo Se eu tava dando pra vocês Verem direito Ó aí ó Tá vendo Esse aí filme aí Que esse vídeo aí Que eu quero fazer pra vocês aí Desse trem Que eu acho Eu acho que é muito interessante Aí pra vocês verem né Porque tem cidade aí Que O trem não passa desse jeito aí É a primeira vez que eu vim aqui Cara Fiquei surpreso Cara Com essas paradas aí Fiquei surpresão mesmo De verdade É meu filho Tem aqui também um crash Por aqui Vou deixar baixinho o som Ó a galera sombrinha aí Pra tu ter uma ideia De como O sol aqui é quente Cara Eu tô aqui Mas Tá Tipo uma vela eu aqui Derretendo Cara Trem aí ó O estado é melhor Quando a gente tá pegando ali Agora o centrão de novo Pessoal Viu Vou dar uma baixada ali na frente Aí depois que Eu aumento lá Assim a gente vai trabalhando Ganhando ponto de cada dia Honestamente E assim Olha aí o fundizão do trem Tudo petróleo aí Sei lá Minério Minério Que é rico de minério Cara Que é rico de minério Olha aí Espero que vocês tenham gostado Do vídeo aí Cara Bem natural Tá entendendo Eu não boto maquiagem Nos meus vídeos não Meus vídeos aqui É tudo desse jeito Que vocês estão vendo aí Entendeu Tem cara que fala Mó maquiagem E etc Não Eu gravo mesmo Faço uns cortezinhos aí Às vezes não faço nem corto Aí já posto Já E a galera vai curtindo aí Obrigado a você aí Que tá se inscrevendo Obrigado a deixar o like Obrigado a todos aí Em geral né cara Olha aí De onde eu vim aí Tá vendo Olha aí Tá aumentado aqui Vim de aqui Tá lá do outro lado Tá vendo Onde tá passando Aquele caminhão Tá passando Um senhorzinho aí Tá vindo de lá Lá na rua do comércio Que eu falei pra vocês Agora eu vou descendo Por aqui Vocês já viram Vou filmar até ali Depois a gente vai Batendo mais um papo Né cara Massa né Então botando pra minha Sempre na minha direita Aqui ó Pra deixar os outros Passar Entendeu Sem pressa E agora ó Começar a subir de novo Tem esse lado aqui também Está muito grande Muito grande mesmo Isso aí Espero que vocês tenham gostado Aí eu deixo o carro ali Um pouquinho ali ó É Passando a propaganda Tal Deixo baixinho mesmo E É isso aí cara Para onde eu vou chegando Na cidade Eu vou procurando Um emprego Entendeu Aí Isso aqui é meu novo emprego Que eu estou aí No dirigindo carro de som E tal E eu quero dizer pra vocês Cara Uma coisa muito Importante também né Passar aqui do lado Aqui pra vocês Dar uma olhada aí No No celtinho aí Na baratinha né Como nós chamamos aqui Cara O negócio Pera aí Que eu vou mostrar pra vocês Aqui ó Eu nunca tinha visto De perto não cara Olha aqui ó Aqui é Essa parada aqui É pra carro elétrico Aqui no Maranhão Olha aí ó Tá vendo aqui ó Gold Electric Immobility Isso aí Estou aprendendo um pouco De inglês Mas sei um pouquinho né Cara Muito massa hein Será que tem algum carro elétrico Por aqui cara Deixa eu dar mais um rolezinho Pra aqui Pra afastar do som Pra conversar com vocês aí Cara Lembrando a vocês cara Que a gente vai procurando emprego Deu certo? Coisa boa Sucesso hein Que é boa sorte Ele aqui Aquele cara ali Tá procurando emprego E negócio aqui Que tá tendo aqui Pra levar a galera Pra levar a galera lá Pro Maranhão né Pra essas paradas aí Pra levar pro Maranhão Levar pro Mato Grosso O calor tá tão grande Que eu tô ficando doido Aí cara Pera aí Que eu vou dizer A vocês aqui O que eu quero dizer Enquanto eu tô sentado aqui Que eu saio mais De longe do som Cara E o que eu quero dizer Pra vocês cara Que quando alguém Dá oportunidade a você Segure na mão Entendeu? Não vai pegar braço Perna Queria dar uma desperta Porque tu nunca vai Durar emprego Sacou? Eu não duro muito Emprega assim cara Porque eu não crio raiz Entendeu? Hoje eu tô aqui Amanhã eu tô lá E assim vai Entendeu? E assim a gente vai Lava outro ali Quer ver? Olha aí Outro cara aí Mas não é o da nossa empresa não É de outro aí Outro carrinho de som O cara vai só no ligeirinho E do nada Eu tô aqui numa carreata Cara A carreata aqui Do Condor Feliz Cara Aí Já apareceu outra hora Eu tava finalizando E agora já tô aqui Ih Já veio mais 10 20 carros lá atrás Cara É loucura É loucura Meu filho Meu filho A carreata Ih Condor Feliz Não é de Condor Feliz É um jogo Rapaz Cara novata Aqui é uma onda Acaba novato É uma onda Vamos entrar aqui agora Vamos lá Ih Tá o sol E a carreata não para É buzina pra lá É buzina pra cá É todo mundo Feliz Ora menino Ih 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 Não dá nada Eu venho parar Menino Acaba que viaja Vem coisa Vem meu filho Acaba tá em todo buraco Acaba que viaja O bom de viajar é isso Porque a adrenalina É aventura É tudo junto E misturado E nós agora Vimos parar Numa carreata Não é doido O carro ali atrás É doido A galera de carro lá atrás Pena que não dá pra filmar Porque eu tô concentrado Na volante Tá volando Ih 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 Isso aqui foi insano Cara Essa carreata aqui Tá sendo insana Cara O cara aqui É o que tá guiando nós Aí tá vindo mais uns 10 Agora aumentou mais Pra 20 carros O carro tá doido É doido É doido Aí Agora Cara Andei por todos Buracos que tem por aqui Uma rota que ele fez Que deu pra saber Só não sei o nome Mas deu pra andar Legal Legal mesmo Loucura 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 Ih Ih É massa demais É bom demais viver É muito bom viver Com toda dificuldade Mas viver É bom demais Pena que os seres humanos Estão ficando estranhos Mas é bom demais viver Sorrir todos os dias Obrigado meu Deus Obrigado meu Deus Obrigado meu Deus Agora que eu entendi Pessoal É o ganhador Que a gente vai fazer A carreata De carralinho Carraquinho Carraquinho E os pessoal aqui 12 mil reais Ganhou aí Esse senhor aí Cara É fogo É fogo Filho É festa Tempo a carreata aqui Agora que eu entendi Rapaz Pra vir deixar Pro ganhador 12 mil Olha o sorriso Andela Olha o sorriso Andela Eita Tá fogueteiro E é festa É festa Menino Qual dozão feliz Ali o repórter Já já vai entrevistar o cara E o meu padrão Bota eu no meio do nada Só vai Aí depois que eu venho entender Como é que é o esquema Tá é doido E a dona Vera Lúcia 12 mil reais Do quinto prêmio Olha ele doitou No quinto prêmio 12 mil reais Doze reais No dinheiro Tá valendo Vamos fazer aí agora Pra passar na TV E o quinto e último prêmio 12 mil reais Em dinheiro Saiu pra ele Michel E a dona Vera Lúcia Aqui na rua Agenou E neste exato momento Toda a caravana do Codó Feliz Já está aqui na casa Desse sortudo Para entregar essa super premiação E a gente vai falar com ele agora E aí Michel Fala da alegria Da satisfação De estar recebendo Essa super premiação Nessa tarde especial De segunda-feira Aqui do Codó Feliz Você estava marchando? Pra voltar no interior Está sem internet Só ligar Só ligar Só ligar A internet É para comer Doze mil Eu posso ficar alegre Vem boa hora Vem boa hora Já sabe o que vai fazer Ganhar Assim Então Passa um recadinho aí Para as pessoas Continuar comprando E acreditando E vocês continuam Acreditando E aqui é Credibilidade Codó Feliz Graças a ver Já solteu muita gente E vem continuando Vamos aí Na louca E compra ganha E quando ganha Recebe ou não recebe? Recebe sim Com certeza Transparencia e credibilidade Essa é mais uma prova E pode aguardar Porque próximo domingo Tem mais doze mil reais Na liga Para vocês Codó Feliz A sua sorte Está aqui Uhul E agora Só amanhã Beleza? Se tiver aí Algum trampo Para nós Mas cara Esse do Codó Feliz Foi massa demais De verdade mesmo Agora Encerrou o vídeo De verdade mesmo Falou Até o próximo vídeo O que eu acho massa Cara Aqui No Maranhão Que ainda vejo Muitas crianças Dançando Não Brincando na rua É muito massa Né cara Essas paradas Olha aí Porque hoje em dia A galera É mais celular E tal A galera Brincando em bicicleta Aí Brincando demais Né cara Isso aí É raro Ver isso aí